E o Emílio, do pânico, resolveu desabafar e disse tudo o que pensa na cara do Joel Pinheiro. Ele detonou e foi no ao vivo mesmo, sem papas na língua. É verdade, pé de pano. Vamos ver aí. Você tá louco? Você tá louco, Emílio? O jornalista, você é um jornalista. O cara prendeu o deputado. Não importa se você gosta ou não. Eu também não gosto. O cara prendeu o jornalista. Mas você tá ouvindo o que eu tô falando, Emílio? O cara prendeu o jornalista. Tá em cana. Emílio, você tá ouvindo. Tá preso. Você tá ouvindo o que eu tô falando. Você tá defendendo. Você tá ouvindo o que eu tô falando, Emílio? Falou cachorro bom é cachorro que morde. Eu acabei de falar o seguinte. O Emílio sempre mandando muito bem nas suas análises. Realmente, pé de pano. O Emílio mandando muito bem e também falou tudo mesmo. Não tem esse negócio de falar nas costas, não. Falou na cara e no ao vivo. Mas e você que assistiu este vídeo, qual a sua opinião sobre o que disse o Emílio? Deixe sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você compartilhar este vídeo para mais e mais pessoas ficarem sabendo. Se quiser seguir nas redes sociais, o link está passando aí. E é isso aí, né? Pé de pano. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí. Faz como o pé de pano disse. Valeu. Capul.